O maior prazer é o site O maior prazer é estar em Tua presença E prostrado aos Teus pés Te adorar, Jesus, Senhor da minha vida Eu ouço a Tua voz Eu sinto o Teu poder aqui Quero mais de Ti, Senhor Do Teu poder e Tua unção Eu erro as minhas mãos e quando Derrama a Tua glória Derrama a Tua chequina, Senhor Inunda o meu ser Nos rios deste amor O que eu quero Meu maior prazer O maior prazer é estar contigo Estar em Tua presença E prostrado aos Teus pés E prostrado aos Teus pés Te adorar, Te adorar Te adorar, Jesus, Senhor da minha vida Eu ouço a Tua voz Fala comigo Eu sinto o Teu poder aqui Quero mais de Tua unção Quero mais de Ti, Senhor Inunda o meu ser Nos rios deste amor Derrama a Tua dor Derrama a Tua dor Inunda o meu ser Inunda o meu ser Nos rios deste amor Vem com o Teu rio Vem com o Teu rio Derrama a Tua glória A Tua glória É o que queremos Derrama a Tua dor Derrama a Tua dor Derrama a Tua dor Inunda o meu ser Inunda o meu ser Nos rios deste amor Nos rios deste amor Nos rios Vem com a Tua glória Vem com a Tua glória Vem Inunda, inunda Este lugar A Tua glória Vem com a Tua glória Vem com a Tua glória Senhor Senhor Vem com a Tua glória Amém